Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, esses são os minutos finais do nosso programa Salve, Salve, Band News. Então, aqui sem entrar em muitos detalhes, mas dando panorama geral, só concluindo aquilo que eu anunciei na manchete, que o Cássio Nunes Marques indicou ali uma brecha para que o Flávio Bolsonaro ganhe o foro privilegiado, que ele já tem, na verdade, mas que isso seja consolidado, enquanto o STF ampliava os casos de foro privilegiado para mandatos cruzados. Então, houve uma votação ali de maioria no Supremo Tribunal Federal para que aqueles que são investigados por supostos crimes acontecidos enquanto eram deputados federais, mas que viraram senador, eles continuem com foro privilegiado, ou vice-versa. O sujeito que era senador e aí passou a ser deputado federal, um caso, por exemplo, é o do Aécio Neves, era senador, teve a imagem manchada pelo escândalo com o Joesley Batista, resolveu se candidatar espertamente a um cargo mais fácil, pelo qual ele poderia ser eleito, foi eleito e manteve, de certa forma, o seu foro privilegiado. Então, para casos de parlamentares que apenas trocaram de casa legislativa no Congresso Nacional, eles decidiram, por maioria, manter. Só que o Cássio já deu um entendimento maior, porque o caso do Flávio Bolsonaro não é de deputado federal para senador, é de deputado estadual, que ele era, aqui no Rio de Janeiro, para senador. Então, essa compreensão elástica já foi aventada para que o Flávio Bolsonaro consiga aquele foro que surgiu justamente em razão da brecha de um julgamento do STF sobre restrição de foro. O STF decide uma coisinha, mas não aponta todas as suas possíveis consequências, não faz uma tabela, ah, se esse tinha esse cargo e passa a ter esse, a gente já deixa decidido que é assim. Não, eles deixam uma coisa confusa. Aí, lá na frente, dependendo dos envolvidos em investigação, eles podem tomar uma decisão diferente quando for devidamente conveniente. Enquanto isso, Gilmar Mendes engaveta o próprio recurso do MP do Rio contra esse foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro é capaz até do Supremo já consolidar o entendimento antes mesmo de que o recurso seja votado, e aí pode perder o objeto, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver. Então, esse grupo político, a família Bolsonaro, que tanto achincalhou, político que se blindava com foro privilegiado, agora tenta se garantir com o foro no STF, posa também de rival do STF, mas conta com a colaboração ali dos seus aliados, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e, claro, do Cássio Nunes Marques, que foi posto lá para isso também. Está aí se concluindo tudo aquilo que surgiu com a movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz vindo à tona. Aí iniciou-se todo esse processo de sabotagem do combate à corrupção, aquelas pautas do bolsonarismo em 2018, elas não foram consolidadas na prática. Quem sabe um dia o Brasil não possa ter um movimento de políticos mais decentes e sensatos para consolidar algumas das pautas legítimas, afastando, claro, aquelas pautas da estupidez bolsonarista propriamente dita. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes. Valeu, boa tarde. E até amanhã às quatro da tarde. Tchau, tchau.